Música Vamos lá, vou prender meus cabelos E vamos fazer esse vídeo Sacolão, vamos lá Oi, tudo bem? Ahn, vou tirar aqui esses papéis Tanto essa cola aqui Hoje o vídeo é de comprinhas Comprinhas de beleza E Victoria's Secret Eu vou fazer um vídeo com comprinhas na Zara Separado, porque Zara é Zara E eu comprei várias coisas na Zara Então vamos fazer em dois vídeos Eu tirei aqui tudo das sacolas Eu tenho 50 milhões de sacolas Botei tudo numa sacola só Eu vou começar por esse produto que eu não comprei Eu não comprei no shopping hoje Mas eu tava louca pra falar dele pra vocês É um cremezinho Se chama Sweet Sweat É um cremezinho como este do Six Packs Da Bliss Tá vendo? Sendo que este Faz a mesma coisa que este Sendo que este é bem maior que este É assim, você passa na barriga Aonde você quer que Que quer mais gordurinhas Você passa se ele é um tubo Gira aqui E o creme vai saindo E você passa na barriga Faz a massagem de antes de ir pra academia Como este aqui Este aqui Eu adoro o da Bliss O da Bliss Eu sinto Aquela Aquele calafriozinho, sabe? O da Bliss eu sinto Este aqui eu não sinto Mas todo mundo disse que este aqui é muito bom Eu sou bastante quando eu uso ele Mas eu não sinto o efeito que este dá Que é tipo aquele friozinho na barriga, sabe? Este aqui dá aquele friozinho Este aqui não Mas todos os dois eu estou adorando E é pra queimar gordurinhas Mais rápido Quando você está fazendo aeróbico Essas coisas Você passa isso na barriga Amiga, você soa Feito O que? Feito uma vaca Ok Eu vou deixar a MAC por último Nova coleção da MAC Comprei da Victoria's Secrets Ai, eu estou apaixonada Eu amo a Victoria's Secrets Pra quem não sabe Eu sou viciada em lingerie Sou viciada em tudo Hoje está no meu sutiãs E coisas Está tudo saindo aqui Ai eu entrei na Victoria's Secrets Está tendo promoção Um monte de coisas on sale E eu acabei comprando várias coisas Ai eu decidi mostrar Porque eu comprei Esses babadinhos aqui Que é a coisa mais perfeita do mundo Eu disse, não, eu vou gravar um vídeo E eu não quero nem saber Se elas vão ver minhas calçolas Meus sutiãs Mas eu vou gravar esse vídeo pra elas Era tipo assim Eu vou mostrar primeiro as calças em sutiã Depois eu mostro isso Eu comprei Era Estava na promoção Não é nenhuma promoção É aqueles conjuntos 7 por 35 E eu comprei Três Shortinhos assim Para dormir Super fofo, não é? É tipo calcinha Mas Isso não é calcinha Isso é short E eu comprei pra dormir Eu comprei três Essa aqui é da coleção Pink Três Olha como é fofo esse Eu achei esse super lincidinho Eu fico bonita em rosa Aí comprei três Aí misturei com assim Ai, eu não vou mostrar calcinha, cara Mais uma Cinco E comprei Algo mais De seduzir Sete E cadê? Oh, seis E cadê a outra? Tá faltando uma É uma preta Do mesmo jeito da rosa Sete Aí comprei Esse conjunto Que é a coisa mais linda do mundo Vou usar hoje à noite Para jantar Eu tô indo fazer um double date Pra quem não sabe o que é um double date É quando saem dois casais Para o cinema Jantar E hoje à noite nós vamos fazer isso Eu Meu namorado Que vocês já conhecem Eu acho tão engraçado Vocês falando do meu namorado E mais um casal de amigos Aí eu vou usar Este sutiã Ó, que coisa mais linda Este sutiã E essa é a calcinha A calcinha é a coisa mais tudo no mundo Ela é calcinha de véia Mas tipo Gigante, tá vendo? Mas ela é fio dental Ai, gente Como é engraçado Eu fazer esses vídeos assim Mas é sério Eu tô mostrando Aqui tá feio Mas no corpo Minha nossa senhora Eu fico sexy, viu? Eu fico sexy Aí comprei isso Comprei Este sutiã Ó, que lindo Super, super, super lindo Bem romântico E com a calcinha Eu não deveria ter mostrado isso Mas tudo bem Vocês adoram quando eu mostro Tudo que eu compro Aí Comprei Era Tinha Tava tendo uma promoção Na parte dos Beauty Que é a parte de loções Hidratando Essas coisas Comprando Sessenta dólares Você ganhava Esta mochila Aí eu saí Comprando Feito louco Até juntar Sessenta dólares Comprei um monte De creme Desses aqui Eu trouxe só Quatro Que é um de cada Mas eu comprei Tipo Oito Que foi pra dar Pra juntar E comprar Esta mochila Esta mochila Eu comprei Pra usar Pra academia Eu tô prestando Minha bolsa Pra academia E quando eu vi Eu disse Ah, minha filha Melhor ganhar Do que comprar Ela é assim Ó, a mochila Tá vendo É a mochila Aqui você Aperta Olha que linda Tá seca E não dá pra ver Mas cara Essa mochila É a coisa mais linda Aí, ó Assim E eu vou usar Pra ir pra academia Assim Tá vendo Não é linda Minha mochila nova E Comprando Sessenta dólares Como eu falei Ah, e vinha Com essa miniaturazinha Assim Dentro da mochila Aí eu comprei Esses produtos Que eu estou Completamente apaixonada Vou começar Primeiro com Que é um óleo Pra passar no cabelo E corpo Ele Quando você vai pra praia Pra sol Essas coisas Ele vai te dar Aquela cor bem linda E ele vai proteger O seu cabelo Do sol O cheiro é muito 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 bom Esse aqui Se chama Summer Sun Ahm É de goiaba Com Com abacaxi Ai O cheiro é muito bom Gente E você Esse aqui é um sprayzinho Você vem e spray Tanto no corpo Como no cabelo Aqui ó É um óleozinho Tá vendo Ai Minha Nossa Senhora Você usa um negócio Desse seu namorado Vai ficar assim Caidinho Porque é muito cheiroso Cara sério Se você passar isso No seu corpo Você vai ficar com cheiro Maravilhoso Isso é muito 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 cheiroso É tanto pro cabelo Como para o corpo Tô louca pra usar Hoje à noite Eu vou sair Toda Vitória Secrets Toda E comprei Desses daqui Que esse aqui É aqueles creminhos De passar Na perna Pra dar Aquela cor Da Sabrina Sato Ahm Eu taquei um monte De produto Mas tá aqui E aqui Vai Você tá vendo Como eu tô branca Ó Ó Ó Ó a cor Que mudança Olha a cor A mudança Olha a mudança Da menina De uma cor pra outra De um braço pro outro E aqui é isso Gente Muito 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 Cheiroso Também Olha a diferença De cor Vai te deixar Eu passo isso Tanto nos braços Como na perna E eu comprei assim Pra usar os dois juntos O óleo Com o Bronzer E pra passar Corpo e pele E tal Agora passando Pra MAC Nesses produtinhos Da MAC Vai ter só um probleminha Que eu sei Que vocês odeiam Eu estou Bem apressada Eu quero soltar Esse vídeo agora E eu não tirei fotos Vocês com certeza Já viram Swatches Por aí Mas Eu vou só mostrar Os produtos Porque Eu quero soltar Esse vídeo Ainda Hoje E não Tirei minhas fotos Eu vim gravar logo Meu vídeo E eu quero tirar foto Antes de tocar Nos produtos Vocês me conhecem Que eu sou bem chata Para fotos Eu estou tirando Tudo das caixas E já já Mostro tudo Deixa eu começar Primeiro com esse Esse aqui É o O Bronzing Powder Em Extra Dimension Pra quem não sabe O Extra Dimension É este que vem Com essas ondinhas Ele é perfeito Eu não cheguei a ter Nenhum Extra Dimension De nenhuma outra coleção Mas dessa vez Eu comprei Como vocês Podem ver Aqui Esse é o Bronzer Eu prefiro Essa cor Porque essa é mais clara Se chama Aphrodite Shell É muito 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 linda Pra quem quiser ver fotos Eu já soltei lá No meu Instagram Que é o Roana HB Roana HB E é só ir lá Dar uma curtidinha Me seguir No Instagram Eu solto Bastante fotos Quando é coleção 9 E tal E os blushes Que com certeza São os meus favoritos São esses dois São muito 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 Lindos A embalagem Dessa coleção É a A embalagem Mais linda Que a MAC Já lançou na vida A embalagem É muito 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 linda Vem com essas gotas De água A cor é maravilhosa Eu estou assim Apaixonada Agora vamos Para os batons Pra ser bem sincera Os batons São lindos São Mas eu acho Que Eu acho Que tá É por causa da coleção A coleção Aquática E tal A MAC Colocou cores Bem claras Tem duas cores Que eu não gostei muito Fica mais bonito Para quem tem pele Mais morena Do que eu Quem tem Quem é clara Como eu Não fica muito Legal E eu não vou Mostrar eles aqui Mas aqui São os batons Olha que bala Mais linda Ai Eu estou apaixonada A MAC Sempre Me mata Com essas coisas De coleção Limitada Porque eu sempre Acabo comprando Feito louca E eu odeio Comprar feito louca E aqui São os três batons São os que eu mais gostei São esses três Eu vou deixar O nome Cores No meu blog Melhorar Aí na cor São os meus favoritos Eu vou fazer tudo Gente Me perdoem Que eu só estou mostrando Aqui no vídeo Porque como eu disse É só um vídeo De comprinhas Eu vou fazer swatches E fotos E tudo Vai estar lá No meu blog Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Super, super, super rápido Eu vim mesmo Fazer esse vídeo Só pra mostrar Meus produtos Mais da Victoria's Secret Que eu estou apaixonada MAC Eu queria mostrar Eu queria fazer Algo mais legal Mas infelizmente Eu ainda não tirei Minhas fotos Me perdoem Mas eu tenho um compromisso Já já Como eu disse Eu tenho um double date E eu preciso sair correndo Para arrumar meus cabelos Que estão horríveis Minhas unhas estão horríveis Eu estava morrendo Saudade E eu disse Que eu tenho que gravar Antes de sair Mas enfim Eu não consegui postar ainda Os outros vídeos antigos Porque eu atualizei O meu iMovie E eu não sei mais Mexer naquela porcaria E é isso Um beijão Fiquem com Deus O batom que eu estou usando É Relentrously Red Da MAC Matte Retro Quem quiser saber Tchau Fiquem com Deus Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau